Música Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade a empresário acusado de tráfico internacional de drogas. Ivo Queiroz teria ligação com uma organização criminosa que movimentou mais de 140 milhões de dólares. O empresário do setor de blindagem e comércio de carros e restaurantes foi preso em maio durante a operação Efeito Dominó, um desdobramento da operação Spectrum, que em 2017 prendeu um dos maiores traficantes da América Latina, de acordo com a Polícia Federal. O grupo que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é acusado de movimentar, entre os anos de 2014 e 2017, mais de 140 milhões de dólares, dinheiro da venda de 27 toneladas de cocaína. Aqui no STJ, a defesa pediu a liberdade do empresário. Afirmou que as suspeitas sobre Ivo Queiroz são equivocadas e classificou a prisão cautelar como desnecessária. Mas, para o Ministério Público, o empresário planejava uma fuga para os Estados Unidos, com o objetivo de escapar da prisão por condenação de homicídio em um outro processo. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, presidente em exercício, negou o pedido de liberdade. De acordo com ele, a prisão foi devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Legenda Adriana Zanotto